Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje tem um convidado aí. Eu! Caralho! Eu tô aqui mesmo. É, existe o poder deles. Se inscreve no meu canal. Bom, e o vídeo de hoje vai ser uma palavra e uma música. Vou falar uma palavra... Não. A produção vai falar uma palavra e nós temos que adivinhar... Não sei o que é. Isso, gente. Vai ter mais coisas que pra de depressão. Cadê? Pensa, sabe? É, ela vai falar uma palavra, aí a gente tem que falar um trecho de uma música com a palavra que ela falar. Pode falar, olha o que você quiser. Mar... Eu, você, o Mariela... Eu, você, o Mariela... Ah... Ah, meu Deus. Então tá um ponto pra mim, zero pra ele. Porta. Porta... Mentira. Mentira, isso aqui. Mina, Brasília Amarela. Minha Brasília Amarela. Tando em portas abertas. É, só cê essa parte. É, um a um. Um pra mim, um pra ele. Vai. Luz. Você é luz. É a estrela e luar. Você é luz. É a estrela e luar. Amanhã é só. É uma coisa. É o quê? Dois a um. Dois a um. Eu tô perdendo. Vai. Macaco. Que macaco. Tchucco. 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 Cabelo. Ela gosta que reparem no cabelo dela. É o outro. Promete ir pra mim. Eu não sei qual foi, não. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Eu tô cantando ela. Essa menina tem um olho grande. É mentira. Eu já pedi o novo. Lasquei, tchucco. É, então, pulo. É assim. Sapato. É sapato, né? Sapato. Minha parte das palavras impossível, mano. Na rua da minha casa eu faço sapaté. Pesumado, né? Vai, outra equipe. Sol. Sol? É. Ô, sol, vê se não esquece e me ilumina. Ô, sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. E três a dois. Ih! Pula. Cachorro. É aquela do violão. É... Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro. Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro. Ui! Olha, eu sou merda. Eu sou merda, meu irmão. Piscina. Piscina. Piscina de ouro. Seu cabelo é... Piscina de ouro. Seu cabelo é da hora. Também sei não. Então, próximo. Sofazinho. Naquele sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse nega. Mas isso aí é porque eles tão migorando, fi. O que ela falou, sofazinho, porque ela sabia que eles sabiam. Eles tão combinando que isso aí é um... Como ele fala que ele não gosta? É um complô. Ele falou contra mim, fi. Isso aí pra me perder. Vai. Não. 4x3. É. Vai. Se ela dança. Eu danço. Nossa. Se ela dança. Eu danço. Se ela dança. Eu danço. Se ela dança. Eu danço. Essa. Valeu. 4x3. 5x3. Calma. Esse cabelo que eu me... Eu te duro no sério. Eu te duro no cabelo. Eu te duro no cabelo. Você se eu... Eu te duro no cabelo. Sei, não. Vai no... Felicidade. Nossa, eu tinha um momento fácil, fi. Você é a razão da minha felicidade. Pode tentar ouvir se eu não sei. Você é a razão da minha felicidade. Vai. Só me dá. Mano, nós é os nerds. Não, mas é o pior, caralho do mundo Céu Céu, mas... Céu azul Eu esqueci o anúncio, mas tem uma parte Céu azul da cara da corinha Eu não sei, mas eu vou dar por ele Vinte Próximo, não vai acertar não Eu sei, meu velho, só do céu Celta preto passou na porta da minha casa É? Uma da manhã Uma da manhã Fumaça passando Fumaça Fumaça de um tio Polícia Eu sei, eu sei, eu sei Seu Polícia Polícia que eu separei recentemente Seu Polícia que eu separei recentemente De paixão todo mundo Não, eu falei primeiro Nem eu falei primeiro Empate Então foi um empate Seu Polícia que eu separei recentemente De paixão todo mundo Não interessa, porque você tá doente, filho Você tá doente Eu falo, tá doente tudo que for, filho Vai O som O som tá estralando Ai meu Deus sabe E pior que existimos E nem a doeram Não é a doeram existe sim Eu nunca ouvi falar Ué, porque você nem escuta a música que presta Eu escutei certamente Tá Falando que existe Mas existe, ué Você não falou amor Tu falou Não falamos Por favor Por favor Não desligue o telefone Eu sou só Seu favor vidal Vocês só falam os negócios que... Vocês só falam os negócios que não tem, tio Vai, moscano Eu? Bom, esse é o vídeo de hoje O convidado sumiu aqui Bom, no próximo vídeo... Fiquei nervosa Fiquei nervosa Bom, é isso aí Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau